28 de dezembro de 1992. O corpo da atriz de 22 anos foi encontrado na zona oeste do Rio. A violência dos golpes contra a atriz foi tanta que o coração de Daniela Pérez ficou exposto. São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender. Desculpa. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua que faz o papel de Pira na novela de Corpo e Alba. Quai, seu app de vídeos curtos.